Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós começaremos a falar o setor de serviços. Se você olhar no seu livro, lá na página 168. O primeiro carácter já vem te falando. Acompanhe aí com a tia. O setor de serviços envolve várias atividades. Mais, turismo, transporte, informática, saúde, educação, comunicação e muitas outras. O exemplo que você tem aqui é o tia um atentista. Nós temos o exemplo da educação, escola. Nós temos a questão de hotéis, a questão de pousada. A questão do turismo engloba também a questão de aeronave, que já entra lá nos transportes. Então, tudo isso seria o quê? O setor terciário. Aqui embaixo, nessa mesma página, na página 178, fala o seguinte. que nesse setor, também estamos usando o quê? O uso de novas tecnologias, o que facilita, como já vimos em outros setores, como também complica a vida das pessoas, porque gera aí um certo desemprego. Nós temos aqui, graças a esse setor de serviços, temos também um aumento da capacidade das pessoas de poderem comprar as coisas, adquirirem bens, porque esse mercado ampliou, à medida que ele ampliou, as pessoas que nele trabalham, ganham seu dinheiro e tem como adquirir coisas para você, para sua casa, né? Aí nós temos aqui também, fala o seguinte. Crescente competição entre as empresas, que aumenta a procura por serviços como propaganda, publicidade. Gente, sem dúvida nenhuma, né? Nós estamos vivendo um período das propagandas. Inclusive, eu até iria falar aí segunda-feira, porque nós não estamos trabalhando a questão de política, né? A democracia. No início do ano, eu acho vocês no sétimo ano, não. Mas todas as outras salas eu trabalhei. Depois, se for o caso, nós podemos até falar sobre isso. Mas em geografia nós falamos. O turismo, a primeira atividade de serviço que o livro trouxe para nós, o turismo. O turismo é a atividade econômica que consiste no deslocamento de pessoas, a procura de lazer, compra, cultura, ciência, religião, sem dúvida nenhuma. Devido a essa pandemia, tem gente aí que está doidinha para terminar tudo e ir viajar. Inclusive, utilizar a NET. Isso. Eu tenho comigo que depois dessa pandemia, o setor de turismo vai respirar e muito bem. Que devido a pandemia, é um setor que está em crise. Aqui, o nosso livro ainda até relacionou a questão de algumas, digamos assim, vantagens e desvantagens que o Brasil tem para trazer turistas para o Brasil. A gente tem que ter uma pessoa que fala fluentemente. violência e insegurança, isso aí é o que tem pesado muito no Brasil. Por quê? Vários escândalos, inclusive a gente vê na mídia, referente a isso. No Brasil, o turista vem, dá um passeio assaltado, vem, entra na favela errada e morre. Não foram isso as últimas notícias sobre o turismo? Então, isso nos prejudica muito lá fora. Por questão de publicidade, não, né, gente? Já o Brasil é até um setor, um país desenvolvido nesse setor. Aqui, na página 180, vem falando, inclusive, dos transportes. Vivemos em um mundo onde mercadorias, pessoas e informações circulam de um lugar para o outro constantemente. Nos dias de hoje, é possível comprar uma mercadoria e visitar lugares sem sair de casa. O que ocorre devido aos meios de comunicação? Gente, não é que a Tia Rizalete está focada na pandemia, não. Mas, sem dúvida nenhuma, o que você pensou nisso aqui? Hoje, o que está acontecendo? A maioria das pessoas estão fazendo compras online. É um setor que falou que é sobre os meios de comunicação, internet, compras online. Tudo isso aumentou nessa demanda. E aí, nós temos a questão, aqui quando falou de transportes, a questão das rodovias brasileiras. Muitas mal sinalizaram. Ah, não, Tia, mas aqui por perto já está quase tudo duplicado. Tá bom, nós moramos em uma região, a região sudeste, quando seja a região mais envolvida do Brasil. Agora, vamos nós viajarmos de cá lá para o nordeste, nós viajarmos lá para o norte. Então, tem toda uma infraestrutura ainda a desejar melhorar. Falou também a questão aqui das ferrovias. Nós temos cidades turísticas, inclusive em Minas Gerais, que tem esse transporte de pessoas. Mas a ferrovia, ela funciona mais no Brasil para o transporte de mercadorias, certo? E as hidrovias têm sido usadas para na São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso já está tendo. Mas é a mesma coisa, mas para transporte de mercadorias. Lá na região norte, é o meio de transporte deles. Então, usa-se muito a questão das hidrovias. Aeroportos. Brasil tem grandes aeroportos, mas nós temos as questões climáticas, que de vez em quando deixa aí a desejar a alguns turistas que vêm e façam uma má imagem, né? Mas tudo isso é questão de transporte. E falando em transporte, seu livro trouxe igual, justamente a questão das rodovias, que é só para vocês terem noção, atualmente as rodovias constituem o principal sistema de transporte do Brasil, sendo responsável por cerca de 62% de deslocamento de mercadoria e 96% de deslocamento de pessoas. Então, é aí que muitas das vezes a gente fala que a rodovia é perigosa, mas é o meio mais utilizado. E até mesmo, né, gente, tem cidades, aqui em Araguari, você não vai pegar o meu fio, aqui o Berapa, Então, as rodovias ainda tem sido o de mais acesso do brasileiro. Como eu estava falando para vocês, nós temos as vantagens e as desvantagens. As vantagens das rodovias. Pela agilidade e rapidez na entrega de mercadorias, em curto espaço de tempo, a mercadoria chega na sua casa. As desvantagens. Custo elevado de manutenção e do transporte de carga. Menor capacidade de carga. Aumento do trânsito, contribuindo para o congestionamento, maior poluição. Sem dúvida. E quando a gente fala assim, ah, duplicado, mas nós estamos pagando pedágio para ter aquela rodovia um pouco mais bem cuidada. Então, acaba que o brasileiro está pagando duas vezes. Porque o IPVA que o papai e a mamãe pagam no início do ano seria para isso. Aí nós temos as ferrovias. Inclusive, aqui, ó. Se você olhar na sua imagem, tem aqui um trem turístico Curitiba-Morretes. E já aqui embaixo, ó. Ferrovia transnordestina em Salgueira, no Pernambuco. Mas usada para a questão do transporte de carga. Certo? Ó, as principais cargas transportadas pelo sistema ferroviário brasileiro. Produtos siderúrgicos, grãos, minério de ferro, cimento e cal, derivados de petróleo, calcário, carvão mineral. E qual que é uma das vantagens das ferrovias? Quando você vê aquele trem enorme, passando devido ao grande volume que eles têm capacidade de transportar. Tá bom? Material em anexo. O que eu quero que você faça? Acompanhe os dois materiais. Leia o que a tia mandou. Leia o seu livro de novo, fazendo as anotações. Super beijo, sétimo ano. Fiquem com Deus.